Mais um plantão de notícias pra você aqui, durante todo o dia você fica bem informado através do programa NPTV Notícias. E olha só, um caso que está inclusive em destaque em vários portais de notícias pra você que está nos acompanhando, com certeza apareceu aí no seu feed do Facebook, um caso que chocou a cidade de Jataizinho, onde um ex-agente penitenciário, inclusive da cidade de Ibaeti, acabou perdendo a vida após se envolver aí em uma confusão referente a som alto. Os detalhes você vai receber agora, atenção, no nosso plantão de notícias com o link ao vivo com o nosso repórter Henrique da Silva, que tem todos os detalhes e vai trazer pra gente a partir de agora. Henrique, o que aconteceu nessa situação, cara? Olha só, Tanilo, esse crime bárbaro que aconteceu ali no município de Jataizinho, região metropolitana de Londrina, e chocou toda a população, mas não somente de Jataizinho, mas também de Ibaeti, pois o ex-policial, ele era ex-agente penitenciário da Penitenciária Estadual de Ibaeti, e ele foi morto aí por diversas facadas, com informações preliminares de que o motivo do crime foi ali uma discussão a respeito de som alto que ocorreu ali entre vizinhos, né? O motivo fútil que levou a vida desse ex-policial, tá? O policial chama-se Claudeci Correia Leandro, e ele tinha 53 anos, tá? Ele é ex-agente penitenciário, como a gente já disse, da Penitenciária de Ibaeti, e não sabemos ainda, a princípio, Tanilo, se ele estava residindo em Jataizinho ou em Ibaeti. Apenas em que houve uma discussão ali, a princípio, segundo informações preliminares escolhidas ali no local do crime, de que houve uma discussão sobre som alto. Alguém estava ali com som alto, acabou ficando incomodado e gerou uma confusão generalizada, e esse policial foi aí esfaqueado por um facão com aproximadamente 3 a 4 golpes com esse facão. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital São Camilo, no município mesmo de Jataizinho, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então, essa é a informação desse crime que aconteceu na cidade de Jataizinho. A polícia, em dirigência, já identificou o autor do crime, mas ainda não o localizou. Ele se encontra foragido e a polícia agora tenta resolver o que levou, quais foram as causas desse crime bárbaro que tirou a vida do ex-policial Claudeci, e também para tentar encontrar o assassino do ex-policial.